Olá, o meu nome é César Figueiredo e estou a fazer este vídeo para explicar exatamente qual é o segredo da Empower Network e dos leis e milionários. Neste vídeo vais ficar a saber tudo aquilo que nós fazemos, tudo, exatamente ao pormenor, tudo o que fazemos para ganharmos mil dólares por dia, três mil dólares por dia. César Figueiredo 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 Figueiredo